A vaca Laura, a vaca Laura Tem uma cabeça e tem uma cauda A vaca Laura, a vaca Laura Tem uma cabeça e tem uma cauda E ela faz... A vaca Laura, a vaca Laura Tem uma cabeça e tem uma cauda A vaca Laura, a vaca Laura Tem uma cabeça e tem uma cauda E ela faz... A vaca Laura, a vaca Laura Tem uma cabeça e tem uma cauda A vaca Laura, a vaca Laura Tem uma cabeça e tem uma cauda A vaca Laura Tem uma cauda A vaca Laura Tem uma cauda A vaca Laura Tem uma cauda